Fala, galera, beleza? Eu sou o Luiz e serem bem-vindos a mais um episódio de Minecraft Ultimato. E pra quem não tá ligado, meus nenê, tá saindo muito vídeo de ultimato do canal. Então, fortalece no gostei aí. Vamos tentar pegar 20 mil gostei nesse vídeo. Se pegar 20 mil gostei, mano, não acontece nada. LG! Que? Que? Você quase me matou. Oi? Desculpa, desculpa interromper o comentário do seu vídeo, velho. Eu tenho um comunicado pra fazer pra você. Que você tá com essa mordiça aí? De cara, você tá vindo com a espada? É, esse aqui é do Jogos Vorazos lá, não é? Não sei, não. Parece do vilão do Batman lá. É verdade, é verdade. Mas e aí, qual que é a boa? Como você tá? É, gente, primeiramente, desculpa interromper o comentário do seu vídeo aí. É, eu tenho uma boa notícia pra você, LG. Ah, pode contar. Estava dando uma olhada aqui no mapa e você tá sozinho aqui? Tem alguém morando aqui com você? Ah. Como que é? Como que tá aqui? Tem minhas gainhas, tem minhas gainhas aqui, ó. Minhas gainhas desmeralda. Mas você tá sozinho? Eu tô. Você não tá, não? Ah, LG. Não acho que não, velho. Vamos lá com nós, LG. Peraí, onde você tá morando? Não fui chamado. Mano, a gente tá morando lá nas vilas dos Youtubers lá, velho, dos Tonks. Sério? Nossa. É, tô te convidando, tô te convidando agora aí, velho. Eu tenho interesse. Eu queria até fazer uma casinha um pouquinho maior, que essa aqui tá pequena, não tá cabendo minhas coisas. Não, vamos pra lá. Eu tô sem nada pra fazer aqui. Você quer ajuda aí, velho? Faz o seguinte, então. Vamos ver um tour lá. Me mostra como que tá lá pra gente achar um lugar pra minha casa, daí a gente vê o que eu faço, tá bom? Você não tem waystone lá, waypoint lá, não? Tem, tem, tem. Viu, eu vi que quando você veio aqui em casa, você deportou de um jeito estranho. Você tá usando a waystone ou você tá usando a warpstone? Tô usando a warpstone. Ah, vou usar XP, não tem XP ali, gente. Vamos ter que ir a pé. Não, não, eu te dou uma warpstone. Pera, eu te dou uma que nem gasta. Ó, delete, que no último vídeo eu fiz uma farm de MC, ó. Vai gerar aqui, ó. Bem agora, tá 99% aqui, ó. Vai gerar uma esmeralda e essa esmeralda já vai pagar o bagulho, ó. Deixa eu ver. Ó, bem aqui, ó. Bem desse aqui de cima, ó. Só olhar aqui, ó. Ah, vai gerando uma esmeraldinha e dá uma MC, né? Ó, bem agora. Falta, ó. Gerou, gerou, gerou. Deu uma esmeralda aqui, ó. Dá um montão de MC, vou duplicar o item aqui pra você. Pera aí. Beleza, beleza. Mano, mas esse warp aí não gasta XP, não? Porque o problema é que é XP, não tem XP. Não, não, não. Pode pegar, esse daí é bom, esse daí é bala. Só segura ele ao máximo. Beleza, LG. Você spawnou aqui na casa do Apu. Essa aqui é a casa do Apu. Casa de guerra. Eu fiz a timelapse pra ele, é por isso que ele já tinha até marcado o ponto aqui. Eu vim ajudar ele a fazer a casa. Nossa, que bom, velho. Porque é muito longe de lá pra cá, de cá pra lá. É mil bloco, né? Bastante. Ó, gente, consegue chegar a casa do Bruninho lá na montanha? Ih, não. Calma aí, calma aí que eu tô milp. Deixa eu desativar o milp aqui. Ó, onde é que começou a aparecer? Tô vendo, tô vendo. Nossa, é perto, né? Então, a casa do Bruninho ali na montanha. Você quer dar um pulo lá ou você quer ver a minha casa primeiro? Vamos na dele, daí a sua sabe mais coisa, você mostra depois. Vamos lá, então. Vem cá. Calma que eu não tenho botinha de slime. Ó, Delete, por falar isso, você tem coisinha pra fazer botinha de slime? Uma extra aí? Eu acho que eu tenho, velho. Deixa eu ver se você tem MC? Não tenho, não tenho. Eu tenho, eu tenho, eu tenho. Ah, tá. É que eu perdi todos os meus itens, sabia? Nossa, eu fiquei sabendo, velho. Então, daí deu pra fazer tudo de novo, menos esse. E a arma, né? Mas daí eu matei um esqueleto, dropou essa aqui, ó. Sai, 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 sai. Mas é boa, né? Mano, gente, cadê tu? Cadê tu? Tô aqui. Nossa, o Bruninho já tem vaca, cogumelo, mano. É, velho. Isso aqui é a casinha do Bruninho. Ah, olha só, tem a casa da galera ali também, ó. A casa da Yu. A casa da Yu, aquela ali, debaixo ali do Capitão América? Isso, Capitão América e o Grimm tá fazendo a casa dele lá na... Aquelas riras, né? Oh, tá bonita, tá bonita. Não, tá todo mundo aqui perto, então? É, todo mundo aqui perto, velho. Eita, só eu que não, né? Meu Deus do céu. Chega aqui no cantinho aqui, chega aqui. Ali, se eu não me engano, é a casa do Fênix. O Starkinho tá ali também. E o JV também tá ali, entendeu? Você quer dar um pulo lá? Vamos ver tudo, ó. Pera aí, mas eu nem vi a casa do Bruninho. Pera aí, deixa eu ver lá. Tem uns ratos aí. Cuidado pros ratos não saírem. Nossa, tá cheio de rato mesmo. Eu vou sair, eu vou sair. Não sei mexer com o rato não. Vou pegar a Leps, Lops, Lops, Lops lá. Cuidado aqueles biques, hein? Eu não vou pegar a Leps, Lops, Lops lá, aquela doença lá. Não sei não. Cadê? Onde a gente tá indo agora, Delete? Vamos na casa do Fênix aqui, ó. Ah, essa seta aqui é dele? Aham. Mas por que tem uma seta aqui? Não sei, velho. Ó, mas tem uma Warp Sony aqui. Tá marcada já, será? Cadê Warp Sony? Ué, tá marcada. Ah, é Fênix Entucano o nome da casa dele. Então, a casa do Fênix ali, a casa do JV aqui atrás, ó. Vamos ver também. Nossa, mas do Fênix não tem nada. Tadinho. É, velho. Ó, a casinha do JV, inclusive o JV tá lá. Vamos lá. Vamos dar um oi, vamos dar um oi. Alô, de casa. Ô. Caraca, não tem fim aqui não. É, vamos subir, vamos subir, vamos subir. Cara, eu acho que não era aqui não, hein. Ô, Starkinho, oi. Tô apresentando aqui um novo integrante da vila, velho. Alô, alô. Quer se ouvir um latido? Ele tá em cima aqui, ele tá em cima. Cadê? Como que sobe? Oi, Starkinho, oi. Ei meu irmão! Ei, ei, ei! O que é isso aí, JV? Essa casa de terra aqui? Gostaram? Gostei, gostei! Agora é minha! Vai! Sai, sai! É minha! É nada! É brincadeira! É brincadeira! Eu tô dando uma olhada aqui na vizinhança! Vamos, meu amigo! Tchau JV aqui pra você! Calma aí, calma aí! Vai, vai, vai! Dança, JV, dança! Mas todo mundo com o bumbum sarado, né? Cês tão vendo? Dá tiro pra comemorar. Que casa mais que tem, Deletinho? Me conta, me conta. Tem a minha, agora tem a minha. Tem a minha aqui na casa. Essa aqui é a sua? É, essa aí mesmo. É medieval? É, eu vou fazer uma pegada mais parecida com o Delet Valley das antigas, sabe? Ah, tô ligado. Não dá pra fazer aquelas coisas lá, aqueles mapas gigantes que tinha, né? Era bonito. Isso, exatamente. Aí cada casinha vai ter uma parada dos mods, sabe? Você mais ou menos nesse estilo. Não, mas tá bonito, eu gostei. Delet, sua casa já tem coisa dentro? Me mostra aí, quero ver. Então, eu fiz aqui, LG, tipo assim, 10% da casa ainda, tá ligado? A ideia é nesse pedaço de montanha aqui, ó, fazer o resto da casa, sabe? Ah, tem que fazer uma casinha grande então, né? Bonita. É, ué. Então, entra aqui, ó. Tem um teto, meus negócios aqui, né? Pra não tomar chuva, né? Tá vendo? Que que é esse negócio aqui no chão? Isso aqui é luz. É melhor que é mais bonito que tocha. Aqui, ó. É mais bonito que tocha. Tu clica no negócio e ele bota luz? Aham. É caro? Não. Nossa, que legal. Aí, esse que é minha casinha humilde, entendeu? Aí, eu vou fazer uma vilinha medievalzinha aqui, acho que vai ficar bonito. E aí, você quer morar pra cá, vai? Mas, pera, você tá me convidando pra vir morar aqui? Tô, mano. Vai ficar sozinho lá, vai. Vem morar com nós. Caraca, mano. Eu não sei, cara. Eu não sei. Acho que eu vou, hein? Mas, eita, calma aí que tem os cachorros aqui, Delete. Matei, matei tudo. Cadê você, Delete? Ah, mano, tô dormindo. Eu tô com sozinha de vergonha. Eu tô vendo? Olha que bonitinho se dormindo. Por que dorme com a espada? Você tá com medo? Vai bater nos pesadelos? É que eu sou muito traumático, né, mãe? Qualquer coisa me assusta. Para! Ela te deu um tiro na assustão. Explica isso aí, então. Caraca, Delete! Tem um zumbi mutante. Eu vou matar. Eu vou matar. Delete, ele tá vindo. Eu tô vendo, tô vendo, tô vendo. Eu vou matar. Será que tem alguma coisa? Caraca, ô, minha arma é bolada, hein? Imagina aquela balada. Transforma ele numa peneira. Vou transformar, vou transformar. Vem, vem. Pois venha, pois venha. Delete, ele tá vindo mesmo. Caraca, caraca. Ele bateu no chão. Ai, 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 ele me bateu. Eu tô com náusea. Que isso? Cuidado, Delete, cuidado. Meu Deus, ele tá com muita vida ainda. Caraca, ele tem muita vida mesmo. Caraca, eu vou ajudar, vou ajudar, vou ajudar. Tem um pente aqui de arma. Mata, mata, mata. Matei, 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 matei ele, Delete. Beleza. Não, ele tá levantando. Não matou, não. Só derretou ele no chão. Vou matar, eu vou matar. Vai acabar a munição, Delete. Calma, eu tô chegando, tô chegando. Continua, não deixa ele levantar, não. Sai daí. Tô batendo, tô batendo nele. Nossa, ele tá com a vida, ele tá morrendo, ele tá morrendo, ele tá morrendo. Vai, quando ele ficar, quando ele mexer, nós dá tiro, vai. Espera, espera, ele tá imortal, espera ele se mexer, acho. Vai, 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 vai. Tá morrendo, tá morrendo, morreu. Aê, o que que é isso aqui? Dropo, dropo um hammer. Hook hammer. Fica parado, peraí, vem aqui, vem aqui. Fica aqui na linha, vamos testar. Pegou ele, tu? Não, pegou, pegou. Dois danos, dois de coração. Caraca, eu vou guardar esse item aqui, eu gostei, mano. Caraca. Mas, Delete, não tem mais ninguém morando aqui na vila ainda? Lógico que tem, é um tanto de gente, véi. Não, mas fora isso que você mostrou, não tem mais ninguém? Eu acho que não. Caraca, onde você acha que eu devia fazer minha casa? Mano, então, aqui na frente, aqui na parte da frente, eu quero fazer minha vilinha, tá ligado? Aqui na parte da frente, sim, mais ou menos. Vamos ver se nós achamos um lugar pra você? Vamos procurar um lugar legal. Eu quero fazer muita coisa, Delete, então eu queria achar um lugar bom. Ó, dá pra você fazer aqui do lado, cara. Aqui, ó, essa região aqui do lado, ó. Aí, ó. Cadê? Não vê que ninguém veio pra cá, ó. Aí, ó, aqui é legal, aqui é legal, ó. Aqui é bom mesmo, eu sou... Tem uma árvore de frango ali, não sei o que, não. Quem que é aquela casa ali? Aquela casa reta? É do JV. Não, é a casa do JV de terra. A cobra da broderagem, achei a cobra da broderagem. Pega ela, pega ela. Eita, a cobra passou por ser. Aí, vou ver quem é essa casa daqui, ó, estranha. É do J, caralho. Não, do JV é casa de terra. É a mesma. Não, essa aqui é do Starkinho, essa aqui é do Starkinho. Não, sim, ué, mas você não viu? Não, a casa dele não é a mesma, não. A casa de uma é uma, de outra é outra. Mas eu apresentei as duas casas pra você, você não viu? Ah, tá, então eu não vi. Mas aqui é do Starkinho, mas bem legal, bem legal também. E aí, LG, mora aqui pertinho, aqui do lado, vai ser legal. Ah, eu quero, eu quero, mano. Eu só tenho que achar um lugar, um lugarzinho bom, cara. Eu vou dar uma olhada por tudo, eu quero achar um lugar que falha. Ó, é esse lugar, sabe? Tava pensando aqui na frente, ó, que achei um lugar bonito, olha. Aí no meio aí, no centro. Mais ou menos aqui, assim, ó. Eu limpava esse lago aqui, morava aqui, ó. Aqui tem um espaço bom. Ah, você que sabe, ué. O problema é que atrás é pântano, né? Seria bem no centro, assim, mais ou menos, né? Ah, mas tipo, virou um círculo, né, daqui, que virou o centro, né? É verdade, verdade. É, faz ali, véi, vai fechar o círculo. Cara, eu acho que vou fazer aqui mesmo. Mano, eu vou marcar aqui, eu vou marcar aqui, vou marcar aqui. Começa a marcar aí, véi. Você vai pegar os 20 gente aqui e roubar seu canto. Tô marcando, tô marcando, tô marcando, tô marcando. Tô limpando aqui. Você me traz uma plaquinha, Adela, pra eu colocar aqui no chão? Trago. Cara, na moral. Gente, eu tô pensando seriamente em vir morar aqui na minha vida dos youtubers. Gente, vocês já põem essa ideia? Comenta aí, deixa o gostei. Eu acho que ela vai vir morar pra cá mesmo, mas por agora, olha bem ali em cima do meu ombro direito. Esquerdo, eu vou ali, eu vou ver o que tem lá. Caraca, eu vejo miner funciona e mato, mano. Gente, fiz uma plaquinha aqui, área do LGJ, favor, não construir pra cima. Não é nada, tipo, ah, definido, mas se eu for morar aqui, é bom já ter minha área, né? Mas por agora, eu vi que ali tem uma ilha do Tinkas, na real. Ô, Deletinho, você não ficou diminuindo a bobatinha do Tinkas, amigo? Eu vou arrumar aqui pra você, mas deixa eu fazer um controle novo, véi. Eu perdi meu controle. Ah, beleza, eu tô indo aí na sua casa já. Falta o lastiquinho, Deletinho. Se precisar, eu tenho. Aqui, ó, peguei. Cadê? Eu guardei as bonhas de slime. Ah, tá, beleza. Aí, foi, toma aqui o que eu vou colocar no seu bão. Delet, muito obrigado pelo lastiquinho, mano, vai ajudar muito. Sabe o que eu vou fazer agora? Ahn. Ô, vou pegar minhas dirt, eu vou subir lá que eu vi um bagulho que eu acho que tem uns pets lá, uns pets de inventário. Eu quero ver qual pet que vai ter lá em cima. Beleza, velho, vou ajeitando aqui as coisas pra mim. Tomara que ninguém tenha pego, mas eu te aviso com a coisa, se tiver uma coisa boa, posso te dar. É nóis. Aliás, você tá mexendo com o pet, Deletinho? Não, pior que não, ainda não. Não, eu tenho alguns e eu percebi que todos pets de TMC, se você quiser algum, você pode falar. Tipo, o do Iron Golem, ele te dá uma barra de vida inteira por um minuto, mano. Deixa eu ver aqui, ó, eu só vou fazer o seguinte, gente, ó, ó, olha a sapiência. Que para esses dois aqui, ó, para poder usar o Rain Miner depois. Gente, olha a minha tática, mil quei pra botar bloco, ó. A bota de slime faz eu pular aqui, eu coloco um bilhão de bloco de uma vez. Ih, gente, passei no limite de altura aqui do jogo, vamos até ele aqui pra ver agora, vai. Nossa, e o legal é que dá pra ver aqui, ó, a estradinha do JV, a casa do Delet, ali, dá pra ver tudo ainda. Cadê? Chegamos. Por favor, tem alguma coisa? Que? Que? O que aconteceu? Eu cheguei lá em cima, espalhou um bicho e caiu. Ô, oi. Oi. Tava dando uma olhada naquele vídeo seu lá, velho, que mochila do infinito que você fez, velho. Essa aqui, ó, você não conhece, não? Deixa eu ver. Ó, vou te falar aqui, ó, pra mim, ela tá cheia de item, tá bom? E pra mim, não vai tá, porque é como se fosse o quê? É igual indoor chat. Daí, tipo, por exemplo, se você coloca uma flecha aí e tu, sei lá, queima essa mochila, se você fizer uma da mesma cor, teu item vai tá lá. Caramba, deixa eu duplicar ela pra mim, velho. Claro, tem MC, vamos lá, eu tenho mais cor, né, a gente faz de todas as cor pra você. Beleza. Eu tô com a mochila aqui que tem aquele crept, tá ligado? Mas ela é meio chata porque tem que pegar o botão nas costas. Qual? A do traveler's backpack lá? Isso, aí você morre, aí ela vai pro chão, aí tem aquela hora, tá ligado? Então, como eu tenho medo de morrer e não conseguir minha lápide, sempre que eu tenho alguma coisa importante eu guardo nela, tá ligado? Aqui, ó, vou te dar uma de cada cor que eu tenho. Eita LG, aquela lá que você me deu, voltou vazio, eu acho, hein? Ela sempre vai tá vazia se você não colocar nada. Bota alguma coisa pra você ver aí. Eu te dei uma de cada cor, deixa eu pegar uma azul pra mim, que eu tô sem azul também. Pega aquela branca lá, ó, eu vou ficar com a vermelha, que a vermelha é mais visível. Mano, você me deu a ideia de fazer a mochila roxa. Sabe que eu achei a minha cor favorita, Adelete? Eu tô ligado. Vou fazer uma roxinha agora, eu gostei da ideia. Pronto, ó, agora sim, agora só guardar as coisas nela aqui, porque a branca tá cheia de porcaria, tem que arrumar tudo. Mas, Odelete, eu gostei daqui, eu vou me mudar, eu vou começar a planejar minha casa, eu vou me mudar amanhã mesmo, tá bom? Pode crer, porque apesar de ajudar na mudança aí, pode chamar comigo aí que eu tenho um caminhão, tem um parceiro meu, velho. Eu tenho um caminhão de mudança muito bom, velho. Às vezes patina um pouco na subida, mas eu acho que dá pra puxar. Nós chamamos três participantes que vai todo mundo empurrando o caminhão ou qualquer coisa, danada. Odelete, então, quer ir lá comigo pegar minhas coisas? Vamos lá, gente, vamos lá e sacar tudo. Vamos lá, então, vamos lá, vamos lá. Odelete, eu tô aqui já, mano, e tem uma coisa que em específico vou precisar que você leve pra mim. O quê? Paulinho me deu um Paulinho, então acho que eu ia levar o Paulinho, você leva ali no colo? Eu levo, levo. Eu vou levar os itens aqui, ó. Eu tenho que levar a galinha de ouro que a pôr me deu também. Cada um leva um, entendeu? Será que consigo levar o Paulinho pela Waystone? Ih, você não, tenta. Consigo não. Ih, vai ter que levar a pé, então. Ah, não vou levar a Paulinho a pé. Vai largar o Paulinho aí? Eu acho que tem que fazer um backpack lá, ué, como que é o nome? Golden laço? É, o Golden laço. Tenta fazer dois Golden laço aí, eu vou começar a pegar os itens, então, tá bom? Odelete, sabe o que eu tô pensando em fazer, mano? Tudo que eu tenho aqui no meu inventário, eu vou tentar transformar em MC. E tem aqui no Ford MC, eu coloco na mochila. Aí, ó, tudo que tinha MC, já botei ele no baú, o resto vou colocando tudo aqui, daí, pra não ocupar espaço. Cara, que foi uma ideia boa, cara. Pronto, tá aqui, ó, seu parlinho tá aí. Cadê o parlinho? Mas faz um pra minha galinha de ouro também? Onde tá a sua galinha de ouro? Tá aqui no chão. E isso, Delete? Tá fazendo a força da mudança aí, fio? Tava me espreguiçando. Ah, pensei que ela tava levantando as caixas já. Ó, já foi algumas coisas aqui, hein? Falta só um baú e as galinhas. Delete. Hum? Cara, eu acho que eu tô pronto aqui já pra ir, cara. Véi, põe uma placa aí. E esse gerador de energia aqui de água? O quê? Ah, eu faço uma geração diferente quando chegar lá fazer o quê? Vai largar aqui? Deixa uma placa aqui então escrito, tipo, quem vir morar pra cá, aproveite a base aí, tá ligado? Então, é porque tem coisas que eu vou reutilizar ainda. Tipo, tem coisas que vale a pena, mas... Eu vou vir aqui outro dia e devido essas coisas, mano. Outro dia eu venho aqui e faço essas coisas. É, porque aqui é só a base ainda, né? Você pode ter que pegar o que faltou. É, sei lá. O importante eram os itens. Eu já peguei os itens e o resto eu pego depois, tá ligado? Porque aqui é meu ainda. Tipo, eu não vendi o terreno. Então, vamo lá, LG. Cadê? Pera aí. Vamo sim, vamo sim, vamo sim. Então, Delete, vamo lá pra vilinha pra fazer a casa? Vamo lá, vamo lá. Tô indo, hein? Vamo lá, hein? Vamo lá, hein? Cheguei. Ih, tá de noite, Delete. Mano, quer saber? Ó, ó o Fenô lá. Vou dar um oi pro Fenô, vou dar um oi pro Fenô. Fenô, dá um oi pro vídeo. Dá um oi pro vídeo, Fenô. Dá um oi pro vídeo, Fenô. Boa! Eu queria fazer uma dança pra ti que tal. Boas, 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 pessoal. Como é que é? Ó a minha dança, Fenô. Eu tô gostado. Vocês têm uma das melhores casas da série também. Olha pra isso. Ó o Fenô, eu vou fazer minha casa bem aqui ó. Daqui a pouquinho, ó. Daí cê vem visitar, tá bom? Fica bem bonito. Bem aqui minha casa. Ah, eu vim visitar depois, ok, ok. Ok, ok, ok. Tem alguma coisa ali, velho. Já espera, já espera. Vamo fazer um gênero vila aqui. Sim, a gente tá precisando fazer tipo uma vilinha dos youtubers, assim, mais ou menos, sabe? Faz uma casa pra cá, Fenô. Pode ter que faça aqui pelo menos uma casa. É, vai ser legal, vai ser legal, velho. Ah, isso é bom, isso é bom, eu gosto. Mais à frente, mais à frente. Isso, então um Enderman ali mutante. Aqui ó, a gente mata, a gente mata. Que isso? Cuidado, Fenô. Mano, que doideira, esse aí é o melhor mob, velho. Caraca, mano. Caiu no rio, caiu no rio, socorro. Eu vou ficar na água. Fica na água, ele não ataca na água. Mas os outros bichos atacam. Acabou minha munição. Cadê o Enderman? Aqui, aqui. Tô cego, eu não tô vendo nada. Socorro. Ah, ele tá na água aqui. Ele não leva dano de água, não. Ele levantou um bloco. Mata, mata, mata. Ele morreu. Acabou? Os Vingadores. Os Vingadores. Deixa eu chegar lá, hein. Melhor equipe, melhor equipe. Eu vou dormir pra ficar de dia. Eu tenho, Fenô. Eu tenho também. Aqui ó, Fenô. Gente, mas aí foi o vídeo. Espero que tenham gostado. No próximo vídeo, nós vai se mudar. E é isso, galera. É o nosso. Falou. E... Ô, Fenô. Eu tô acabando o meu vídeo. Dá um tchau pro pessoal. Dá um tchau. Ó, adeus pessoal. Não esqueça de deixar o link que está aí pra ajudar. Só ver aquela coisinha. E... Obrigado. Eu que agradeço, eu que agradeço. Eu que agradeço.